Agora notícias fresquinhas de Teresópolis, onde a seleção brasileira iniciou ontem a preparação para a Copa do Mundo. A repórter Gisele Garcia está marcando em cima todos os passos dos nossos craques. Na Granja Comaria, terça-feira amanheceu fria e com muita neblina. Os termômetros marcavam 15 graus e a umidade do ar girava em torno de 99%. Um clima muito diferente do que o Brasil vai enfrentar em várias partidas do Mundial. Mesmo assim, os goleiros Júlio César, Jefferson e Vitor Antê separam a agenda e fizeram um treino com bola, supervisionados pelo preparador Carlos Pracidelli. Vários jogadores da seleção foram cedo para a academia de ginástica. A comissão técnica espera o resultado dos exames médicos para saber as condições do atacante Neymar, que se recupera de uma lesão no pé esquerdo. Eu acho que o Neymar está em totais condições e não tem nenhum problema físico, ou melhor, médico, e sim físico. E poderá aí ter o lado da parte física do Paixão, pode alterar alguma coisinha. Mas eu acho que não, ele vai ter totais condições e está treinando normalmente com dor. O lateral esquerdo Marcelo chegou à Granja por volta de 10h30. Desceu logo para a academia e foi cumprimentar os companheiros. Hoje é dia de testes físicos e exames médicos. Os treinos oficiais mesmo começam amanhã em dois períodos, de manhã e à tarde. Ontem à noite a comissão técnica se reuniu com os jogadores para apresentar a estratégia de preparação até a estreia da seleção na Copa, no dia 12 de junho. É mostrar aos jogadores o que vai acontecer daqui até o final da Copa. Procedimento, comportamento, as dificuldades, as renúncias que têm que ser feitas, o preço que tem que ser pago, ninguém é campeão do mundo por acaso. E esse momento é muito especial para todo mundo. Então tem que haver uma dose de renúncia, uma dose de dedicação, de comprometimento, de foco. Isso é muito óbvio, mas é verdade. Se não fizer, não atinge as metas desejadas. No centro de mídia, patrocinadores montaram uma estrutura para atender os jornalistas. O espaço conta com área de convivência, internet, sala de coletivas e até uma lavanderia e uma barbearia. Segundo a CBF, são mais de 1.500 profissionais de imprensa credenciados, 600 deles estrangeiros. A gente está aqui, mas também tem que ir na outra Copa do Mundo, na outra país. Também esse nível, África dos, Alemanha, etc. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.